No vídeo que eu falei, no anterior, falando sobre os grandes produtores de moldes, eu cometi erro. E um deles, gravíssimo, eu esqueci de falar de um dos maiores nomes do meio com relação a moldes. É o grande Poti. Quem de balão não conhece o Poti como um criador de moldes maravilhosos? Eu tenho até aqui moldes dele, que eu fabrico alguns balões. E outro erro que eu cometi, sei lá, é claro que eu sabia, mas eu, na hora de passar a minha alçaia, a gente deve tomar o maior cuidado com isso. Onde eu falei que o Pi era uma relação entre a circunferência e o raio. O raio não, são dois raios, é R2. É Pi R2, é a fórmula, né? E é que é uma constante, uma constante matemática. A gente comete esses erros, mas eu sempre corro atrás para corrigir. Eu estava aqui pensando nisso agora e, meu Deus do céu, o que eu estava falando? Bom, mas acontece. Isso aí é até bom, porque marca bem. Agora, ninguém vai esquecer, porque estava seguindo um erro e foi corrigido. Isso aí é muito marcante. Esse ninguém esquece. Quem não sabia? Porque a maioria, atenção, a maioria dos maloeiros conhece essa relação. Eu estou falando com pessoas que não conhecem. Não fiquem ofendidos comigo, pelo amor de Deus. Mas então, o Poti, rapaz, merece que seja falado, muito falado. A gente tem sempre que lembrar o nome dele. Ele é importantíssimo no meio de balão. Grandes moldes que tem por aí e balões grandes. Tudo criação do Poti. Tudo criação do Poti. Eu sempre tive maior respeito por ele. Quando eu criava meus moldes aqui, eu nunca aspirei a chegar junto. Estou muito longe, pelo amor de Deus. Eu fiz algumas de brincadeira aqui, mas nunca, não tenho nenhum molde com o meu nome por aí. E o Poti tem um mundo de moldes. Mas é isso aí, gente. Eu acho que é sempre tempo da gente voltar e se corrigir, né? Gente, vamos apertar lá o... Como é que é? O vermelhinho aí, ó. Vamos fazer inscrição no canal. Dá uma força.